Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, sou o Nemo. Pra quem me conhece também, sou o Nemo. Sou um tecladista. Tecladista é uma palavra muito grande, né? Mas eu gosto de música, toco um pouco de teclado. E tô aqui pra compartilhar mais uma vez um tutorial de uma música que eu fiz, que a galera gostou, curtiu, né? É uma... o Cory Henry que fez uma... tocou essa música, principalmente numa vez que eu vi ele tocando. E me tocou muito e eu procurei, assim, lembrar desse som e aplicar, né? Nessa música aqui. Vou tá tocando ela aqui pra vocês e logo depois vou tá falando um pouco dos caminhos que eu utilizei aqui, que é um giro harmônico muito clássico e que pode ajudar muita gente no play, beleza? Valeu, então vamos lá. Mi bemol. Então vamos lá. Ah... Tchau. 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 Então, essa foi a música tocada, como eu falei antes, está em Bb, e sem enrolação, vamos lá, o que eu fiz? A música, ela começa em Bb, aí eu troquei, porque essa música eu utilizei, na verdade, muito, o dueto de sexta. Tanto de sexta justa, quanto de sexta menor, beleza? Bb, 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 Bb. Com a sétima aumentada, vamos dizer assim, né? Só que é o seguinte, eu penso nele no Bb, Bb, 7, 3, 9-, só que com o baixo na sétima, para cair aqui, entendeu? Eu penso nele assim, aí vai o critério, né? Eu utilizei esse argumento aqui do Bb, só que com o baixo na sétima. Bb, 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 Bb. Bb, Bb, Bb. Sempre sexta. Fá setterça. Eu uso essa Essa melodia que rola Esse daqui também é muito interessante, cara O professor sempre dá essa ideia De você movimentar sempre o acorde Aqui eu tô no sus Ao transformar ele num 7, 9 menos Voltei pro sus 7, 9 menos de novo Tá? Aí voltei pro bebemol, né? Aqui, ao invés de fazer Logo um acorde menor no quarto grau Isso daqui é uma ferramenta Que você pode utilizar Eu usei uma preparação Pra o acorde menor no quarto grau Que é muito utilizado, esse acorde menor Ao invés de eu fazer aqui Isso daqui eu uso muito Só que o que eu usei Usei um si bemol menor Com sétima Usei isso daqui Só que o invertido dá outro som Isso é muito importante também, galera Que a gente precisa trabalhar Principalmente nós somos tecladistas A gente tem que trabalhar muito a inversão Tá? Aí Aí eu usei aqui, ó Si bemol com baixo Na sétima Si bemol menor com baixo Na sétima Ok? Aí depois Eu vou pro menor Ok? Aí ficaria assim, então Aqui é o giro que eu falei Que todo mundo usa Eu fiz Três Três Seis Dois Cinco Um Essa pegada aqui Como eu uso bastante Marvin Sapp Ele usa muito Marvin Sapp Usa muito, cara Essa pegada De Três Na verdade a galera americana Tudo usa muito isso daqui Aí eu peguei essa ideia Três Só que eu trabalhei a melodia Porque eu acho que a grande sacada Tá em você conseguir Trabalhar a melodia Dentro do acorde Eu tenho o sol aqui E aí eu fui Trabalhando, né? Ok? Então o que eu fiz? Sol Dó Tá? É um Dó Com sétima e a nona Eu tô pensando no Dó Sacou? É isso Dó, sete e nona Talvez Aqui é um Fá Sete e treze Tá? Fá sete e treze Eu vou usar esse argumento de novo Então ficaria Aí entra um outro lance Que eu acho muito interessante Que o meu professor Ele também fala muito sobre isso Cara Procurem saber sobre Cláuber Dias Cláuber Dias É muito bom Eu faz Esse argumento aqui Eu falei no último tutorial Que eu fiz da música Foi na Cruz Eu usei aqui o mesmo argumento Eu usei A música Ela tá aqui Nesse acorde de Mi Bemol Ela vai ficar aqui por um tempo Vai ficar um bom tempo Nesse Mi Bemol Vai ter um compasso Se não me engano Um compasso Inteiro Só pra esse acorde aqui É aqui que rola Como eu tenho esse espaço de tempo Eu uso ele Faço uma progressão Pra voltar pra ele mesmo Sacou? Eu uso o acorde de Mi Bemol Faço uma progressão Pra voltar pro acorde de Mi Bemol mesmo Que seria Voltei pra Mi Bemol O que eu fiz aqui? Mi Eu fiz Aí fiz um Mi com a sétima maior Fá Menor Sete nove Aí depois um Sus treze Faço tenido E depois fui pra o Mi Bemol Com o baixo em Sol Então Sacou? E tem também um senso aqui De tudo isso daqui que eu fiz Que, claro Com aula a gente Foi chegando Esse saber aqui Mas enfim Foi aqui De novo Intervalo de sexta Com o La Bemol La Bemol maior Mi Bemol com baixo E o Sol Voltou pra La Bemol Aí esse daqui eu acho muito lindo É o Bi Bemol com baixo em Si Bemol Dá uma tensão gostosa Por isso vai ser tocando com baixo Sus, né? Sus treze Sete nove Menos Si Bemol sete nove Menos Aí eu usei o Mi maior Isso aí galera Tá aí Mais um tutorial E o próximo vai ser Sobre aquela música Sobre você Do Morada E eu tenho certeza Que vai ser muito legal Se você curtiu Compartilha aí Com seus amigos músicos E vamos embora pra cima E pegar aqui Esses detalhes aí Valeu? Grande abraço E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima